Fala galera, isso é o vídeo que eu falo no vídeo dessa vez, para o vídeo com vocês, muito divertido de Nexus Brackman, essa é o vídeo que vocês dão pra gravar, então já vai deixando aí o seu beijo no like, beleza? E hoje estamos aqui para fazer uma coisa muito mais, muito mais, muito legal, que no caso a gente vai fazer o ícone também de nossas coisas, porque meio que agora a gente tem várias coisas pra encantar, porque no último episódio a gente minerou pra caramba, a gente fez muita coisa Saca só, vou até mostrar pra vocês aqui agora, que a gente tá muito rico demais, saca só, a gente tem 3 mil coins e ainda a gente tem um full diamante com uma espada, tal, essa coisa Nossa, meu Deus do céu, fiquei com medo agora, achei que eu ia morrer, calma, comei essa batatinha aqui, calma, eu vou entrar aqui, ai caramba, meu Deus do céu, que bom que a nossa amadura é boa, a gente quase morreu agora, gente Calma aí, vamos entrar lá pra casa, calma aqui, ai, calma, 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 ô gente, ô Creepers, tudo bem? Ai, ai meu Deus, que preso aqui, calma, calma, sai, 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 sai Ai, calma, 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 deixa eu entrar dentro da casa aqui, beleza, fechei a porta, eu, eu, eu espero que o Creeper não abra a porta, é, é, bem, qualquer coisa ele bate na porta Tá, olha só, tá pegando fogo, para de pegar fogo, eu peguei a fogueira mesmo? Calma aí, ó, ó, tive uma ideia, olha só, vamos fazer o seguinte Vamos pegar a minha espada e começar a encantar já ela Eita, nós, eu não sabia disso Vai precisar de, ai, de negócio É, lápis azul, eu não tenho isso, calma, deixa eu ver se não dá pra comprar no spawn Qualquer coisa, eu vou ter que dar uma minerada pra pegar esse negócio Calma aí, vamos voltar aqui pro spawn Eu não esqueci que a gente tava nessa versão, calma aí Ixi, a gente não tem Eu acho que vou ter que fazer o seguinte, gente Eu vou ter que ir lá, na mineração de novo, pegar esse negócio E aí eu volto aqui pra vocês, né Então, gente, olha só, parece que a gente encontrou aqui A lápis azul, né, a gente tem que tomar cuidado pra gente não cair na lava Por quê? Porque a lápis azul que eu encontrei, infelizmente, ela é do lado da lava, né E tanto que eu perdi um pouco, né, isso não é bom Calma aí, calma aí A gente precisa descer aqui E tentar tampar aqui Ah, beleza Tampa couro mesmo, isso Tampa couro, pera aí, calma Preciso estampar aqui Certo Pegar esse daqui E pegar esse daqui Deixa eu ver se eu consigo pegar esse aqui também Beleza, peguei Peguei bastante até Vou até voltar já pro nosso spawn Dando um barra e spawn Calma Mais diamante Caramba Calma aí, vamos pegar aqui E pegar a esmeralda junto Beleza Beleza Olha só, gente Muito bom, muito bom, muito bom Oh, qualquer coisa Já que eu tô tão rico assim Eu posso até fazer uma negociação Com o dengoso Oh, oi, caramba Eu quase caí na lava Ou com o participante daqui Vou deixar esse diamante aí mesmo Nossa Eu tenho mais de um pack comigo Vou pegar até Ah, peguei já a esmeralda Tá bom Então vamos fazer o seguinte, ó Pegar esse resto de diamante Que eu consigo pegar Sem cair na lava Por quê? Porque a gente tem muito diamante aqui já Não precisa de tanto assim agora Então, vamos fazer o seguinte, gente Vamos dar barra, spawn E voltar pro nosso Pro nosso loco Ai, caramba Na verdade, não pode ficar andando Pera aí Vamos ficar paradinho Paradinho, paradinho, paradinho Ih 5, 4, 3, 2, 1 Pronto, beleza Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver aqui Se eu consigo fazer alguma coisa Deixa eu ver Queria vender algumas coisas, gente Ah, eu vou vender Eu vou vender essa esmeralda aqui Eu não preciso de esmeralda, não Beleza Vendi já Ih Eu vou vender esses sete diamantes aqui Porque aí eu fico com o pack certinho aqui, né, gente Então, vamos fazer o seguinte Olha só Vamos entrar ali na casa da bruxa Pra gente conseguir E cantar nossos itens, né Já que deu trabalho pra gente conseguir Essas lápidas azules A gente tem que cantar E vir o cantamento bonitão Calma A gente tem 25 de XP Olha Nossa, já era que alguém abriu a porta O que você viu Fez barulho de porta aqui Inclusive Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa no baú Qualquer coisa eu pego, né Não, não colocou Tudo bem, tudo bem Tudo bem Vamos fazer o seguinte, então Pegar aqui Colocar minha espada Ela vai ser a primeira em cantar, hein Calma, calma, calma Vamos ver Hmm Sharpness, Unbreakable Olha só Vamos dar sharpness por enquanto Vamos pegar um cantamento meio simples com ela Qualquer coisa Eu faço uma bigorna E arranjo um livro de cantamento E aí eu misturo, né Porque aí Aí qualquer jeito dá certo Tá Hmm Beleza Vou pegar essa aqui, Unbreakable 2 Porque é bom ter um breakable na picareta Pra ela não quebrar rápido Que Ai, eu não posso gastar tudo Vou pegar um breakable também Ah, é duro que eu queria colocar Aqui eu tô muito mais forte Só que, tipo Eu tô tendo que colocar uns fraquinhos Calma Vamos colocar Não, não, não O peitoral não vou cantar agora não, então Não, pera, pera Eu preciso cantar alguma coisa antes Porque Vocês viram que eu vi um breakable E não é bom vi um breakable Fetern Fly Ah, eu vou colocar isso aqui Nossa A bota veio boa Fetern Fly serve Caso vocês não sabem pra que serve Ela meio que serve pra o seguinte Se você tá caindo de algum lugar Você leva menos dano Tipo Tipo É uma diferença bruta Calma Vamos ver aqui Protection 2 Hmm Mas vai gastar muito Mas eu vou colocar Vou colocar Porque Protection 2 é muito bom Calma Vamos colocar Nesse daqui Vou colocar 9 Ah, parece que Ah Sai pouco, gente Eu não vi Calma aí Vamos colocar Então Protection 2 Nesse daqui Colocar minha roupa Entra aqui, ó Rapaz Oh, tô forte, hein Duplicou Ah, eu acho É, deu uma bugadinha Pelo que isso, né Calma Vamos colocar aqui Então esse arco E tacar Power 2 Nele, gente Caramba Olha só Agora tá forte Fala se não tá Ah Tá, o que mais Eu poderia encantar Pra ficar bom aqui Hmm Deixa eu ver Na verdade Deixa eu ver Se tem outra coisa Pra fazer Porque o meu Não ficou tão bom assim Deixa eu ver Protection, protection Protection Ah Ah O meu machado Eu não vi o tombom Nem minha picareta Se pá Eu poderia fazer outro, né Só que eu não preciso de mais XP Eu tenho 11 Eu preciso de uns 15, 16 Mais ou menos Então vamos tentar Pegar um pouquinho de XP Com esses bichos aqui, ó Calma Oi 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 Ai Sai, bicho Beleza Ele não dá um tanto XP assim Mas até que é um pouquinho, né Calma Agora que eu pensei Eu tenho uma ideia melhor Pra gente conseguir XP Pera aí Deixa eu dar barra e spawn Ai, calma Eu sempre esqueci de ter ficado parado Volta, 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 volta É porque Eu tô com uma ideia Que talvez aqui tenha É Potinho de XP, né Tomara que tenha Potinho de XP Ah, beleza Tem E não é tão caro assim Beleza Vou comprar aqui um potinho de XP Calma Compra, 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 compra Ah Como é que faz pra comprar bastante? Ah, até com o Shift Com o Shift compra mais rápido Certo Agora vamos voltar Lá embaixo E usar esse potinho de XP Pra pegar um XPzão bonito Tá, vamos voltar Ai Opa, beleza Tô aqui já Ah O duro que eu não sei se eu vou poder usar A minha crafting table aqui Mas tudo bem Calma aí Vamos fazer o parkourzinho Que tem que fazer Pra gente entrar aqui em casa Beleza E agora Vamos fazer assim, ó É Peguei 15, né Foi quase, né Gente Ah, beleza Tem uma crafting table aqui Pelo menos dá pra usar aqui Certo Vamos pegar aqui então E fazer Um machado novo Machado novo E uma picareta nova também, né Gente Pra gente tentar E cantar E vencer Na verdade Eu queria Que viesse É É Lucky Nela, né É Lucky Eu não sei se é Lucky o nome do negócio Mas eu queria que viesse Um cantamento bom Eficiência Ai, meu Deus do céu Eu queria Tentar arranjar Esse Aquela ali de 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 Como era mesmo? Pera, pera, pera aí Como é que tava mesmo ali? É De 26 Só que o duro que eu tenho 14 Ai O que eu posso fazer Pra tentar arranjar bastante XP Por enquanto não vai dar Mas eu tenho uma ideia, gente Eu tenho um projeto na minha mente Que eu poderia fazer Uma farm de alguma coisa Pra conseguir XP, né E não é uma ideia Vamos tentar cantar essa daqui Então pra ver o que vem Ah, eficiência Não veio muito bom, não Não veio muito bom Ô, calma Agora que eu pensei Será que dentro dessa casa aqui Tem uma bigorna? Ah, tem Bom, bom, bom Que bom, que bom Pera aí Se eu misturar as duas Vai vir uma que eficiência E unbreakable Muito bom, muito bom Muito bom Tá, vamos cantar agora Esse machadinho aqui, gente Calma aí Vamos pegar o machadinho A leva de um machado Não é tão importante Mas se vir algo melhor Que unbreakable É bom Eficiência 2 Beleza Vamos fazer assim, então Vamos pegar aqui E misturar os dois machados também, né Vamos pegar esse aqui com esse aqui E fazer um machadinho novo Ou seja Nós fizemos um bom machado É Um bom machado é uma boa picareta, né, gente Ô, eu poderia fazer uma outra espada E ver o que que sai na espada, né, gente Por quê? Porque espada é muito importante Porque é uma Tipo, o nosso meio de combate, né, gente Pelo amor de Deus Se isso não é importante Eu não sei o que é importante, não Calma Vamos colocar aqui E tentar cantar por aqui Certo? Calma Vamos ver aqui agora Um problema Eu não tenho XP suficiente Vamos tentar pegar oito Matando esses bichos aqui Pera aí Tututututututu Matei um Matar esse Se matar esse índio Mas aqui deve dar XP bastante até Opa, ele dropou o Menderpeel Certo Calma, eu queria Oito de XP Calma Cinco Calma, tá quase Tá quase Pera, deixa eu baixar um pouquinho o som Porque tá muito alto Beleza Vamos tentar aqui Pegar esse XP aqui Calma Beleza, beleza, beleza Matar um zumbi aqui Olha Ele tá pegando XP rápido, né Se for ver Olha, eu tô com seis já, gente Calma Vamos tentar pegar Daquela aranha ali Olha, eu acho que Eu coloco essa aranha ali Eu já consigo pegar sete já de XP Pera aí, vamos lá Vamos tentar derrotar elas Calma O duro que vem, três em mim Ai, ai, ai Calma, beleza Matei Agora eu preciso matar aquele esqueleto ali O esqueleto é chato Matei Beleza Certo? Vamos pegar agora essa aranha aqui As duas aranhas no caso, né Olha Beleza, a gente já tá com sete já Falta só um só pra gente pegar oito Calma, calma, calma Não queremos pânico comigo Vamos tentar pegar o outro ali da frente Ah, um Creeper Ai Meu, ele quase pôde na minha cara Caramba Tá Vamos tentar procurar mais um Ô, duro que eu eliminei tudo aqui, né Pelo menos eu fiz uma limpeza aqui Calma Ui O que o problema é que aqui é muito escuro Não dá pra colocar a tocha aqui Ah, oito Beleza Caramba, nós conseguimos Certo, certo, certo Vamos voltar pra casa Fecha a porta Certo? Vamos colocar aqui O nosso Nossa espada Isso daqui E E que não tá Sharpness 2 E Fire Aspect Caramba, ele deu muita sorte, pessoal Calma, vamos pegar aqui Misturar essa com essa E vai dar Sharpness 2 Eu tinha conseguido mais um monte de Sharpness, né Ahn Não mudou nada Eu vou ficar com essa daqui então Porque essa aqui é Sharpness Vamos ver aqui, ó A gente destaca só Como é que ela vai tá Muito poderosa Por quê? Porque ela tem Sharpness E Fire Aspect Fire Aspect vai te fazer queimar Olha Eu dei um tapa nele E ele vai morrer daqui a pouco É, vou dar mais um tapa nele Pronto, morreu Olha isso É muito poderoso pra matar os bichos, gente E além do mais Dá pra fazer uma coisa muito, mas muito boa, gente Porque vocês tão ligado Que o problema de pegar o bicho Nessas versões aqui Que tem que Calma Tem que esquentar eles, né Na fornalha Mas desse jeito aqui que a gente tem agora Não precisa esquentar Por quê? Porque ela já vem esquentada Saca só Ela já vem fritinha, aparentemente Aqui, ó Passadinha no ponto, rapaz Ó, aqui, ó Agora a gente pode pegar comida assim Não precisa ficar comprando comida Porque comida é meio caro, sabe Mas mesmo assim Eu vou querer fazer uma plantação de batata Porque plantação de batata É top demais Ai, meu Deus do céu Ai Mas, pessoal Olha só Caso você tenha gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha pra seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui